O PSDB acertou quando criou o Plano Real. Mas agora, errou. Acertou quando lutou pelas diretas Jai e Anistia. Agora, errou. Foi quem implantou os agentes de saúde. Mas agora errou. O PSDB errou e tem que fazer uma autocrítica. Não adianta pedir desculpas. Dia 17 às 20h30, assista ao programa e conheça as ideias e posições do PSDB diante do futuro do Brasil. É hora de pensar no país.